Um funcionário público de Belo Horizonte será indenizado pelo Estado de Minas Gerais porque foi confundido e preso. No dia 13 de outubro de 2017, durante uma blitz de trânsito, o homem que é engenheiro e viajava de férias com a mulher foi detido pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em Coronel Murta, no Vale do Jequitionha, cidade que ele alega nunca ter ido. Vamos saber outros detalhes dessa história com o repórter Miguel Brás? Ô Miguel, a justiça descobriu que o homem preso tinha o mesmo nome do criminoso, do verdadeiro criminoso. Mas o que diferenciava um do outro era a filiação dos dois, né? É isso mesmo, Saulo. Olha só, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão em primeira instância e o Executivo Mineiro poderá recorrer da sentença. Os desembargadores entenderam o seguinte. Pelo fato de o engenheiro ter o mesmo nome de uma pessoa envolvida em vários crimes, ele foi exposto à vergonha, humilhação e ao desalento de ver o nome dele nos registros da polícia e da justiça. O TJMG ainda sustentou o argumento da vítima, que tudo poderia ter sido evitado se os policiais envolvidos na Blitz, naquela ocasião, conferissem a filiação nos documentos, ou seja, o nome dos pais do engenheiro. Ele foi preso porque a polícia alegou que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Araçuaí por estupro de vulnerável. O crime teria sido cometido na cidade de Coronel Murta, no Vale do Jequintinhonha. Portanto, este engenheiro foi preso e só depois descobriram que ele foi preso injustamente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que ele seja indenizado em R$ 21 mil, ou seja, sendo R$ 6 mil por danos materiais e R$ 15 mil por danos morais. Eu volto com você, Saulo.